Olá galera! Olá galera! Eu me chamo Wilson, sou aqui do canal Wilson Souza, né? É claro que nós estamos aqui nos... Trazendo mais um conteúdo pra você, né? Olha só, dia de amanhã é seu, né? 5h30 da manhã E... Aqui ouvindo o canto dos pássaros, né? Olha só, muitos pássaros cantando, ó! É... Sibito Ó... Fogo Pagô Ó... Fogo Pagô! Fogo Pagô! Garrincha Deixa eu ver aqui mais aqui Tem Galo Campina, é... Pardau É... Juriti Vai ouvindo aí, ó! Então... Ó... Sofreu também, ó! São vários, 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 vários... Tipo passarinho, ó! Ó... Ó o canto de fogo Pagô cantando Gaturiano também, ó! Gaturiano E é o estatubrado, né? E também com neve, né? Na geral, aqui no sítio, ó... Ó... Bastante neve Dá pra vocês verem aí Ó... Ó... É um canto de... Bastante animais Fogo Pagô! Fogo Pagô! Ó... Fogo Pagô! Ó... Ali naquela área do Sibito Gaturiano ali Fogo Pagô! Nessa área de cá, ó... E pra lá, né? E pra lá, né? Iuriti Então, aqui no sítio... Não precisa a pessoa, né? Prender passarinho em gaiola, né? Porque aqui nós temos o privilégio, né? De ter eles por perto cantando, né? Principalmente durante o dia todo, né? Mas com intensidade assim quando amanhece, né? E também... Tardezinha também Aí a noite toda fica em silêncio, né? Mas quando amanhece o dia Eles... Amanhece alegre, né? E é o tempo que vão... Estão se preparando pra... Ir em busca de alimento... Né? Pra sair pra caçar... Pois é... Vocês vão... Acompanhando aí... Ouvindo aí, né? O canto aí, ó... Ó... Tem uma garrincha ali... São bastante... É... Pássaros, né? Passarinhos... Fogo pagou nem se fala... E outros aqui que eu não sei como é o nome, né? São muitos passarinhos... Vão encostar nessa árvore aqui... Vê se... Viu... Ó... Ó... Essa árvore aqui... Tem bastante passarinho aqui... Ó... 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 O canto aqui é a Sibito... Sibito... Garrincha também aqui pelo meio... Ó... Ó... O fogo pagou cantando... Ali... Naquele pé de manga... Aqui nesse pé de... De umbu... Tem uns azulão aqui... Azulão cantando... Ó... 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 A gente aqui... Tá cheio de passarinho aqui, ó... Fora... Os... Os... Os outros que estão... Cantando... Mais distante, né? Ó... 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 Ó, o fogo apagou. Aqui. Uma sabiá, né? Eu tenho um sabiá. E é isso aí. Vou ficando por aqui, né? Bom dia abençoado pra todos vocês. Curstem, compartilhem, assistam. E deixem o seu like. Forte abraço a todos vocês. E fica aí um pouquinho com o canto dos passarinhos aqui no sítio. Vou deixar aí um pouquinho pra vocês aí, ó. Pra vocês ouvirem aí. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.